Olá, bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou o Roco, meu povo lindo! E como prometido para vocês, eu falei que o kit iria super combinar com esse tipo de construção aqui. Hoje é dia de confeitaria e coifeteria, tá? Cafeteria, gente, eu tenho que parar para pensar antes de falar, porque eu me babaco tudo falando essas palavras, mas sim, isso mesmo, e combinou muito. Realmente, combinou muito, vou ter que te dizer, tá um sonho isso aqui, gente, tá uma teté. Mas antes de falar dessa construção, é claro, vou fazer meu convite para você que não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nada, deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo que ajuda muito e agora vamos para uma palavrinha da Instant Gaming. A Instant Gaming é um site de venda de jogos onde vocês encontram milhares de títulos. Lá vocês encontram o The Sims 3 e o The Sims 4 com todas as expansões e o melhor, com um mega desconto. Olha isso, The Sims 3 Base, por exemplo, de R$79,00, tá saindo por R$5,00. Vou pegar o The Sims 4 Rumo à Fama, de R$209,00, tá saindo por R$76,00. Após a compra, vocês vão receber um código de resgate. Aí é só abrir o EA App e no canto direito ir na opção Resgatar Código. Colem ele aqui, cliquem em Avançar e pronto. O site é 100% seguro e caso vocês precisem, tem suporte disponível 24 horas, 7 dias por semana. E mais, no último dia de todos os meses acontece um sorteio no site. Para participar, é só criar uma conta na Instant Gaming e depois clicar em Participar. no link que vai estar aqui na descrição. O vencedor vai poder escolher qualquer jogo do catálogo da loja. E eu vou deixar o link da Instant Gaming aqui na descrição do vídeo. Comprem através dele porque não somente vocês vão economizar, como vão me ajudar muito. E é isso mesmo, minha gente. Vamos para a nossa leitura de comentário também. Comentário deixado no nosso último vídeo de Speed Build da Tati. Jesus, essa casa me fez apaixonar pelo kit. Cara, meu Deus, eu fiquei abestalhado com esse comentário. A casa ficou muito linda. Obrigado, Tati! Muito obrigado. Tati, eu confesso que eu gostei tanto do resultado da casa do último vídeo que eu realmente repensei demais o kit das piscinas, tá? E eu passei a ter um sentimento um pouco mais afetuoso por ele, tá? Vou ter que dizer. Muito obrigado, Tati. Sério, obrigado mesmo. E eu pretendo aproveitar muito mais esse kit aí nas próximas construções, sem dúvida alguma. Mas vamos lá, meu povo lindo. Vamos começar nosso videozinho aqui com uma fofoca. Gente, eu quero começar com essa fofoca aqui, tá? Que é assim, ó, por que que a gente tá ligando ventilador, ar-condicionado, tomando água gelada pra banho gelado em pleno junho? Em pleno junho. Eu queria saber isso. Essa é a minha primeira... Não é nenhuma fofoca, é um questionamentaço. É um questionamento muito grande, assim, né? Meu Deus do céu, não tá salubre a situação. Gente, eu nunca passei por isso na minha vida, tá? Sério, eu vivi um junho assim, ó, usando regata, que é assim, morrendo de calor. Suando, tá estranho. E de verdade, eu fico muito preocupado com o nosso próximo verão e os próximos verões, até, porque a coisa não tá legal. E falando em não tá legal, gente, vou trazer uma fofoca aqui que olha isso aí, gente. Cara, até tava buscando outros assuntos mais leves, assim, pra falar, mas isso aí tá me pegando de um jeito. Tá me pegando de um jeito. Olha, esse TikTok parece que é terra de ninguém, tá? Parece que o TikTok é terra de ninguém, porque eu não sei se vocês estão por dentro aí que tá rolando uma criança em específico, gravou um vídeo. Eu chamo de criança mesmo, tá? Porque eu acho que esse povo aí, dessa idade, nem tinha que estar nas redes sociais ainda. Eu acho que talvez sejam inferiores a 12 anos, 13 anos, que são ali as idades, né, permitidas pelas redes sociais aqui. Eu tô falando, no caso, TikTok e YouTube, tá? Não são redes sociais, eu acho que não dá pra considerar, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas não vou mudar de assunto, porque senão você sabe que eu já vou longe. Mas, gente, as crianças, assim, elas tão muito sem limite. Elas tão muito sem limite na internet. Não sei se vocês viram aí que tá meio rolando bafafazão de um vídeo de uma menina que ela começa a fazer... Começa a falar com a câmera, assim, características que ela acha bonito e não acha bonito em pessoas. Já acho super problemático uma coisa dessas. E daí, ela começa a citar características que ela não acha bonito. Vamos lá, vou trazer as características que ela fala nesse vídeo que ela postou no TikTok dela. Não vou nem falar o arroba da querida nem nada aqui, porque eu acho que, né, primeiro que já é menor de idade, não tinha nem que tá aí. Mas, primeiro de todas, cabelo crespo. Acha feio, cabelo crespo. Não gosto, as características das pessoas. Ué, ué. Né, a gente já... A gente já olha assim, né? Aí ela fala o que mais? Mas lábios muito grossos, né? Aquele lábiozão carnudo, assim, que é uma coisa que todo mundo quer. Vamos ser bem sinceros, né? Mas ela não gosta. Eu não gosto de lábio carnudo, né? Aí outra coisa que ela não gosta bem, nariz largo. O nostril, né? Acho que chama nostril, gente. Sei lá. Eu sempre ouvi falar nostril. Mas é o nostril largo. E daí, gente, tá repercutindo esse vídeo, essa agoria. Tá? Não vou nem falar muito sobre esse vídeo em si. Mas eu vou falar sobre este... Isso. Isso. Sabe? Que é uma coisa que a gente encontra demais no TikTok. Porque eu ando muito o TikTokeiro ultimamente, tá? Ando muito. E, gente, por quê? Eu não tô entendendo se... Não vou falar o que eu tava prestes a falar. Se isso não é falta de castigo, né? Pra não falar outras coisas, então. Não dizer ali o que a gente gostaria de dizer. Mas será que isso não é falta de castigo? Dos pais ali? Cadê os pais dessa criança, né? Mesmo que a gente tem que se perguntar. Você faz essa clássica pergunta. E isso... Vou trazer agora outros assuntos. É tão comum no TikTok, gente. É tão comum nos comentários. É absurdo. Absurdo. E é justamente por isso que eu fiquei aqui me perguntando. E achei que seria uma pauta interessante De a gente trazer no videozinho Na nossa fofoquinha do dia aqui. Muitas vezes... Muitas... Gente, eu vou dizer aqui, ó. 99% das vezes, tá? Porque não existe um vídeo que eu tenha passado Que eu não tenha visto isso. Que é o quê? Vídeos de pais que fazem, assim... Narram... Não narram, né? Mas eles filmam ali E postam nas redes a rotina de seus filhos Que possuem algum tipo de deficiência. Que são pessoas com deficiência. Qualquer tipo, gente. Qualquer tipo de deficiência. Aí tu abre os comentários E tem lá uma criança Não sei se é criança Mas é que eu não consigo meio que imaginar adulto fazendo isso Mas a gente sabe que tem muito, né? Tem muito adulto sem noção também. Não vou generalizar aqui, não. Mas tem sempre um comentáriozinho lá, assim Amar é deixar ir. Gente... Ai, que cara... Meu Deus do céu. Eu odeio isso, cara. Pelo amor de Deus. E vocês não têm noção. Dependendo, assim... Quando a gente percebe Que às vezes é uma síndrome Um pouco mais... Não é comum da gente ver Que a criança, ela tem alguma condição Um pouco mais, assim Que é perceptível Que é mais complicado para os pais É uma chuva desses comentários, gente É uma chuva disso. E eu não consigo entender O que está acontecendo com os jovens Porque, assim... A gente fica imaginando, às vezes Que eles estão crescendo em um meio Que já estão acostumados com o quê? Com diversidade Com pessoas LGBTQIAP+, né? Com pessoas de outras etnias E elas crescem já ouvindo O malefício A desgraça Que é o preconceito E automaticamente A gente vê essas coisas E daí a gente fica pensando Ué Sabe? Ué É muito bizarro isso Falando aqui agora Numa situação que, por exemplo Foi um relato de um colega meu Quando eu entrei na minha segunda faculdade Eu já tinha ali os meus 26 anos Por aí Então eu já não era A idade dos meus colegas Que, em geral, tinham 18 anos 17 anos, gente 19 anos Eu estava ali, sabe? Quase 10 anos mais velho Mais velho do que ele E eu já era, assumidamente Uma pessoa gay E daí Eu era muito bem tratado, gente Eu era absurdamente bem tratado E um dia Um colega meu Que era até mais velho do que eu Que eu era do grupinho dos velhos Digamos assim Mentira A gente estava num grupinho de tudo ali Mas ele A gente estava assim Conversando E ele falou Nossa, eu fiquei de cara Com a forma Que os nossos colegas Que são extremamente jovens Te tratam Porque na minha época E ele falando, né? Mas na minha época também Eu, Roku E na época dele A gente concordou Que Era muito bullying, gente Não tinha condições De uma pessoa ser Abertamente Um LGBT Em meio A uma A uma convivência De sala de aula E ali não Ali era a coisa mais pacífica Gente Tanto que eu era o líder da turma Eles me elegeram O líder da turma, sabe? Então era uma relação Completamente diferente E ali eu pensei Poxa Os jovens Hoje em dia São outra coisa Os jovens Hoje em dia Estão Com uma cabeça Mais aberta Mas daí a gente Se depara com essas Coisinhas assim E eu não sei Pra que lado Que tá indo a coisa Sinceramente É bizarro É bizarro, tá? Eu já sei Eu sei que o videozinho Hoje ficou mais curto Então eu já tô me prolongando Um pouco aqui nesse assunto Mas eu estou revoltado Com toda essa situação E é muito triste pensar Que às vezes O jovem Que é o que a gente Pensa que E é Sem dúvida O futuro da nossa sociedade A gente Sei lá A gente se depara Com essas atitudes assim Elas acabam dando Uma desmotivada Mas eu espero muito Que isso tudo Seja um reflexo Muito minoritário É um recorte Muito específico Que a gente Acaba às vezes Se deparando ali E isso não reflita Sei lá gente Nem 5% Querendo ser muito otimista É claro pessoal Às vezes eu esqueço de dizer Mas deixem as opiniões Sempre de vocês Principalmente aqui No nosso momento de fofoca Não deixem de comentar Sobre isso De dar opinião Sobre vocês Relatos Às vezes que vocês me deixam também Tá aí Que eu fico muito feliz Lendo Por ver essa abertura Que a gente tem aqui Eu fico bastante Realizado com isso Espero que Que ninguém tenha que passar Por essas coisas A gente sabe que às vezes Infelizmente a gente passa Mas eu não desejo isso Para ninguém De verdade Nenhuma forma de preconceito Cara Racismo é um nojo Qualquer outra forma De LGBTQ É mais fobia É um nojo Sabe? Por favor gente Ai cara Isso ainda Vamos lá meus alvozinhos Vou falar dessa construção aqui Tá? Eu sei Eu me prolonguei demais Quando eu entro Quando eu entro Esse assunto Eu não calo mais a boca Mas eu acho Que eu vou dar uma prolongadinha No nosso vídeo É que ele não vai ficar Tão curtinho assim não Gente Tô fazendo nossa Eu falei A nossa Confeitaria Confeitaria Mas eu não coloquei Eu fiz um mix Pratos na casa E tal Ele ficou um andar Vazio Digamos assim É como se fosse um estoquezinho Que eu vou fazer lá Em cima Que eu já fiz isso Em algumas outras construções Vocês talvez vão reconhecer Pra esse lote Eu quis muito aproveitar O novo kit O que eu ainda não superei eles E acho que não vou superar Tão cedo não Que é o bistrô confortável Bistrô aconchegante Alguma coisa assim Acho que é isso Mas eu quis aproveitar Esse kit E eu quis bem apostar Nessa tonalidade Que eu achei Um pouco diferenciada Até meio que dei Uma falada de mal dela Não sei Mais ou menos Ali No vídeo de review Desses kits Tá? Que é esse azul Azulzinho Bem estourado Não é estourado Ele é um azul bebê Assim Mas ele é bem Sabe Chamativo Ao mesmo tempo Ele não é tanto assim Uma cor É Sei lá Não sei o que dizer Mas ele é estouradão Eu acho que ele chama Muito a atenção Por mais que seja Uma tonalidade muito suave Gente Ele é estourado Eu acho que ele é bem estourado Esse azulzinho aqui E mais uma vez Ele acaba assim Refletindo uma coisa Que eu sempre falo aqui no canal O tanto que as construções Ficam muito mais interessantes Quando a gente Utiliza as cores Todas combinando ali Numa paleta de cores No caso Os tons aqui De azul A gente sabe Que as vezes Quando a gente faz Ai sei lá Digamos que eu queira fazer um quarto aqui Utilizando os tons de madeira Aí eu uso uma madeira Bem específica Que tem lá Numa cama Mas daí eu não acho Uma cômoda Tão parecida Mas eu coloco Uma um pouco próxima Daí a mesinha de canto Eu coloco outra Só que é mais ou menos próximo também Porque não tem exatamente aquela cor No fim das contas A gente para e olha Para aquele quarto Ele está um carnaval Por mais que as cores Elas sejam próximas Mas elas não são iguais E isso ali Dá uma pegada No nosso jogo Sabe Eu acho que isso Às vezes Deixa uma estética Um pouco esquisita Dependendo Sabe Conforme a gente combina E quando eles Nos trazem cores Bem parecidas Quase idênticas Assim Que nem é Esse azulzinho aqui Parece que fica tudo Muito mais coeso E muito mais fácil De combinar É claro Na verdade A cor combina Com a outra E beleza Essa construção aqui Eu fiz na nossa Copperdale Estava bem pensando Num mundozinho Meio centrinho De cidade do interior Para construir E acho que esse aqui Combinou Para eu dar uma variada E fugir um pouco Da magnólia promenosa Da magnólia promenade Que eu estou sempre Enfiado lá Vocês não devem Aguentar mais Então eu vim Para o centrinho De Copperdale O nome do lote Gente Deixa eu até ver Aqui Nossa Está muito pequeno Estou bem na frente É terraço Da praça Da cidade Ele mesmo Originalmente Esse lote Ele não é Um lote Comercial Ele é uma casinha Mesmo Mas eu então Transformei ele Porque eu acho Que combina Ele fica num deck Bem perto do brechá Cara É perfeito Para um comércio Eu até fiquei pensando E talvez vocês Até tenham estranhado Por eu não ter feito isso Em colocar na parte de cima Um apartamento Mas eu pensei Cara Por favor Dá um tempo Roco Dá um tempo Todo lote comercial Que eu faço agora Eu dou um jeito De colocar um apartamento Então nesse aqui Eu quis me segurar Até porque esse lote Ele ficou bem apertadinho Por ser um tamanho 20 por 15 Então ele não é uma coisa Muito grande Então eu pensei Tá Nesse aqui Eu vou segurar a mão Vou me controlar E não vou tacar Um apartamento Também O preço do lote Gente Tá dado Não tem como 85 mil simoleons Não chegou nem 90 É para ser empresário Ou não é Tá Mas sério Tá bem baratinho Achei bem baratinho Meu gente Gente Já vou começar Pedindo desculpa Aqui para vocês Falando sobre agora O download Dessa construção Como vocês já imaginam Ela não vai estar disponível Na galeria Vai estar disponível No The Sims Resource Só que o que Que acontece Agora já era Para ela estar disponível Mas eu esqueci De marcar Um pacote Foi o chefe em casa Então gente Como eu não marquei Eles reprovaram O meu upload E eu tive que fazer O upload novamente Então a construção Que já estaria disponível Para download Agora Ela só vai ficar Disponível para download Na quinta-feira Gente Daqui dois dias Me desculpem mesmo Cara Isso é uma coisa Que me pega Me dói o coração Ai cara Eu esqueci um pacotinho Por que que eles não Marcaram por mim Sabe Mas tá Tudo bem É regra do site Então vamos E dito isso Meus nenenzinhos Agora vamos Para o nosso momento De dedicatória Aqui dessa construção Tá Vídeo dedicado A eles Construção Dedicado a eles Também Que são os novos Membros do canal Esse povo lindo Que me apoia Absurdamente Eles nem fazem ideia Do tanto Eu sou muito grato Então muito obrigado Para Dani JP Para Warren Chen Espero que eu tenha Falado certo Achei chiquérrimo Warren Tipo o casal Warren Chique gente Chique E muito obrigado Para Dani Schmitz Também minha amiga Que deu membros Nas últimas lives E Dani Muito obrigado Também Espero que vocês Aproveitem Essa nova construção Aqui Gente Sério Feita com muito carinho Para vocês Encher o bucho Se lambuzar Tudo com uns doces Um sonho Se aperta A gente escorre Tudo Ai cara Coisa boa É isso Não se esqueça De se inscrever No canal Deixa um like brabo Porque nós nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau